Foi na reunião da Câmara de Vereadores de Guapé, na última segunda-feira, que um comentário feito por um vereador causou indignação. O dia que você quiser sentar nessa cadeira, você espera 31 de dezembro. Tiago Sávio Câmara é vereador pelo PV e foi uma resposta à vereadora Elizabeth Florencio, do PT. Os dois exercem o primeiro mandato. Elizabeth explica que foi interrompida enquanto tinha o direito à fala na tribuna. Segundo a vereadora, essa não é a primeira vez que esse tipo de comentário acontece enquanto ela está falando. Me posiciono como mulher presidenta da Câmara para ser um exemplo para outras mulheres, para elas terem, saber que são espaços que podem ser disputados por elas, esses espaços de poder, esses espaços de decisão e me refiro eu, como uma mulher preta. E de repente o vereador fala, já vem com esse discursinho de preta. Eu me senti discriminada. Para o vereador Tiago, a fala teria sido tirada de contexto. Ele explica o que teria tentado dizer a vereadora. O que eu quis dizer, presidente, chega de esconder a sua incompetência por trás do seu sexo, por trás da sua cor, ou seja, por trás do seu estereótipo. O fenótipo da gente não quer dizer absolutamente nada ao nosso respeito. A régua que eu uso para medir pessoas é a mesma régua que eu uso para melhorar o meu comportamento, ou seja, uma régua moral. Após o ocorrido na Câmara Municipal de Guapé, a vereadora Elizabeth Florencio registrou um boletim de ocorrência. A partir daí, foi instaurado um inquérito policial e o caso vai ser investigado como injúria racial. Hoje, agora, nós pegaremos as imagens completas da sessão para que a gente entenda o contexto e a forma como tudo aconteceu para vislumbrar, para tentar verificar eventual exagero e eventual crime cometido por qualquer pessoa que seja. Nós precisamos ressaltar que os vereadores têm imunidade por suas palavras, opiniões e votos, na circunscrição do município em que vivem, mas, contudo, essa imunidade, obviamente, não é absoluta. Ela tem que ser compatível com o exercício da função. Além disso, existe uma nova lei que combate a violência política, notadamente contra mulheres e, principalmente, quando praticadas em decorrência de gênero, de cor e outras formas de vulnerabilidade. O vereador já acumula três pedidos de cassação, todos por quebra de decoro parlamentar. Tiago afirma que não faltou com respeito à vereadora. Eu sou gordo e careca. Isso são características. O que eu não tolero é incompetência e falta de caráter. Infelizmente, isso ela não tem. Elisabeth espera que a justiça seja feita. Eu creio muito na justiça. Eu acredito na justiça. Até porque eu tenho que acreditar na justiça.